Bom, voltando aqui na videoaula do Debase, vamos agora apresentar os laços dentro de um programinha, como que o Debase age, como funcionam os laços na programação e as cláusulas de controle, que é o IF e o CASE, que permitem você gerar decisões aqui. Isso é o BABA super importante na programação. Bom, anteriormente nós fizemos o exemplo 1, vamos continuar nele, vou modificar o conteúdo dele e vou, mais abaixo aqui, mostrar como que funciona um laço com o comando FOR. Então, para você fazer um laço com o comando FOR, o que é o laço? O laço é um loop que vai ser executado em determinado número de vezes. Então, para eu fazer um laço com o comando FOR, eu digito assim, FOR, o nome da variável, vou chamar de nContador, igual ao valor que ela vai ter, TO, que é até o valor final. Então, ENTER, e fecho o laço com AND FOR. No meio aqui, eu coloco o recheio. O que eu vou querer executar? Bom, vou colocar assim, em coordenação, nContador. Ok? E vou salvar. Eu apenas vou mostrar na tela, de 1 a 100, o conteúdo da variável contador. Vou dar um CTRL W, salvei. Vou executar o exemplo 1. Você vai ver rapidinho aqui, que ele contou de 1 a 100. Ok? Então, esse aqui é o laço com o FOR. Vou dar ENTER. Vou sinalizar aqui, ó, laço com o FOR, AND FOR. Vou fazer um outro laço aqui, com o comando DOILE, que também faz laço. Então, para eu usar o DOILE, eu vou iniciar uma variável, chamar de contador também. Vou digitar DOILE, nContador, o menor ou igual a 100. E vou terminar com o AND DO, que é o que fecha o DOILE. Bom, nesse caso aqui, eu vou ter que forçar o contador a contar. No FOR, ele já é automaticamente auto-incremental. Então, aqui, além de eu mostrar o contador, eu tenho que falar, sim, que ele vai ter um incremento. Ok? Uma outra coisa legal que os programadores gostam de fazer, que eu vou tentar adotar aqui, é identar o programa. O que é identar o programa? Eu vou deixar ele bonitinho, aos olhos do homem, tá? Então, eles gostam de dar aqui um TAB, sempre que vai mudar os comandos. Vou fazer bonitinho aqui. Eu não tenho esse costume no DBASE, mas eu quero ensinar direitinho, do jeito que fica mais atraente, tá? Então, vamos fazer um laço aqui com o DOILE. Então, eu inicio a variável, mostro ela na tela e faço a conta. Então, eu vou CTRL W, salvar e vou executar novamente. Você vai ver aqui que na saída, ó, ele contou de 1 a 100, com o FOR, parou e contou novamente. Então, assim. O nosso limite aqui do editor, não deu pra ver tudo, mas ele fez isso. Vamos modificar aqui o programa, pra você ver o que ele fez. Eu vou matar essa parte aqui com o comentário do laço FOR e vou deixar apenas a parte do laço DOILE, pra testar. CTRL W, salvo. Executo novamente e você vai ver que realmente eu estou certo, ele contou, sem precisar do laço FOR. Vamos modificar novamente o nosso programa aqui e vamos mudar a contagem pra ver se isso tá real mesmo. Vamos deixar lá o laço FOR sem comentar. E vamos falar que a gente quer iniciar aqui do 999 e vai terminar no 1099. E vamos contar em vez de 1 pra 1, contar de 2 em 2. Então, pra isso, é só eu modificar a conta aqui, uma conta matemática. N contador é igual a contador mais 2. Então, ele vai incrementar de 2 em 2. Vou dar um CTRL W, vou executar novamente e você vai ver agora aqui, ó, que a conta, a segunda conta, tá de 2 em 2. Modificando o nosso programa novamente, eu posso usar os comandos que param o laço. Então, pra parar o laço, eu tenho que fazer uma pergunta, uma decisão aqui. Então, eu posso fazer uma decisão aqui usando o IF ou o KENZE. Pra eu fazer uma decisão usando o IF, eu digito IF N contador igual a 10 e fecho com o endIF. Feito uma decisão com o IF, eu vou falar assim, ó, se o contador for 10, eu vou falar pra ele fazer um EXIT. Lembrando que eu dei um TABLE pra fazer a indentação bonitinha. Então, quando o valor da variável for 10, ele vai sair fora do laço. Forço ele a sair. No caso do DOILE, eu posso fazer também um outro laço aqui, desculpa, uma outra cláusula, usando o DOCASE, que é outro tipo de IF. Então, como que funciona? Do CASE, do CASE, N contador, foi igual a 1097, EPSIT, endCASE. Então, é a mesma coisa do IF. Faz o mesmo papel, só que um chama IF, tem o endIF que fecha, e um chama do CASE, tem o endCASE que fecha. E ele faz a mesma coisa, ele chega e um resultado, se for igual, ele cai fora. E o EXIT, tanto pro FOR quanto pro DOILE, ele sai do laço. Eu vou dar um CTRL W, vou executar aqui o exemplo 1, você vai ver que ele vai parar. Olha lá, parou no 1095, olha que bateu o 1097, ele caiu fora. Vamos modificar novamente aqui, vamos comentar esta linha aqui do laço DOILE. Vamos fechar este laço, vamos ver se o laço do FOR com o IF realmente parou quando for 10. CTRL W, dou um ENTER no do exemplo 1 novamente, você vai ver que ele contou até 10 e parou. Então, o que acontece? Voltamos aqui no exemplo 1, isso usa-se totalmente no dia a dia da programação, que são os laços. Tem que aprender tanto o laço quanto essas cláusulas de comando aqui de controle, que são os IFs, porque na programação é isso, é tudo lógico de programação. Você faz laço, você faz as perguntas e vai decidindo com o usuário, com o próprio programa o que ele tem que fazer. Então, seria aí um fluxograma. Então, vamos estudar essa parte aqui, vocês podem aplicar isso no dia a dia, ok? E terminar o programa. Só para constar aqui no finalzinho, você poderia dar um comando chamado messagebox, entre aspas, o que você quer. E digitar, por exemplo, chegou ao fim. O messagebox já é um comandinho visual, e quando você dá esse comando, entre aspas, a variável string, né? Que eu estou colocando aqui uma mensagem, ele vai te dar um alerta que o programa parou. Vou dar o CTRL W, vou executar novamente, você vai ver, ó, ele já chama visualmente e dá uma mensagem. Então, é isso aí, um pedacinho da loja de programação com o FOR e o DOILE, para vocês aprenderem aí essa parte. Até a próxima.